Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na Era pra mais um vídeo. Já vou começar me indicando o seu like, a sua inscrição. Vamos ver se a gente consegue chegar a 8 mil inscritos até o final de 2021. Se você estiver assistindo esse vídeo depois de 2021 e ainda não tiver chegado aos 8 mil, pô, se inscreve aí, meu, com um tapinhazinho aí no like, no inscreva-se. Vamos fortalecer aqui. E o papo de hoje é o seguinte, som dos ângulos, o chip, o som celestial que eleva os pensamentos. Não, brincadeira, vamos lá. É o seguinte, muita gente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, vive perguntando o que é essencial pra tocar o chip. Geralmente, a galera que tá começando, de repente se você já é alguém que tá cascudo na guitarra aí, você vai achar que isso aqui não é insuficiente pra você. Só que pra quem tá começando, existe sempre o básico, o essencial, o pontapé inicial. E o que seria o pontapé inicial para um pedalboard de worship, pra tocar o worship de maneira... Seria você ter três efeitos básicos. Um overdrive de baixo ganho, um delay, de preferência digital delay, por causa da repetição das notas que é mais fiel, e um reverb de preferência com o tipo modulate. Feito isso, esses três efeitos, você dá conta de tocar o worship de forma satisfatória. Isso é o básico, o essencial. Você pode depois incrementar com outros efeitos, com pedais mais complexos e tal, mas isso daí é uma outra história pra quando você der um passo além, quando você conseguir avançar. Se você é alguém que tá começando na guitarra agora, e tá aí querendo tocar na igreja, e sabe que existe esse estilo worship, que você quer saber como é que você alcança esse som, então eu vou te dar esse conselho. Três pedazinhos somente, e você já atinge o padrão necessário. Beleza? Então eu vou fazer um som, vou mostrar mais ou menos como é que fica, e aí você me diz nos comentários aí o que você achou do vídeo, o que você acrescentaria. Para básico, isso aqui já é o suficiente. Então vamos ver lá o vídeo. Vamos começar aqui com pouco ganho, captador do meio. Esse é o som limpo da guitarra, sem nada, sem reverb, sem nada. Percebe? Pouco ganho, dá um upzinho só, uma cruchadinha muito de leve, que só vai ser mais perceptível se eu atacar as cordas com um pouco mais de agressividade. Então a dinâmica da mão vai resolver um bocado. Posso colocar um pouquinho mais de drive, para poder dar uma chama a mais. Pouco ganho, dá um upzinho só, uma cruchadinha muito de leve, Então eu posso regular o tone, para ficar mais grave. Está rachando um pouquinho o áudio, vou diminuir um pouco aqui. Então, overdrivezinho de baixo ganho, já resolve a parada aqui. Posso, de repente, colocar mais drive nele, para ver se ele fica com mais... Mais punch. Lembrando, mais uma vez, que eu estou usando aqui o captador do meio. A minha guitarra está com mini humbucker, aqui na ponte. Então, se eu for usar o mini humbucker, já dá um punch bacana. Agora, a gente vai para o delay. O delay não precisa ser um delay com tap tempo. O ideal é ser, mas na falta de um, um delay simples sem o tap tempo já resolve. Por exemplo... Então, o que você faz? Você arranja o tempo ali do delay, aí vai na intuição. Como eu estou falando, isso aqui é para começar, é para iniciante, nada mais avançado. Com o tempo, como você consegue um pedalzinho com tap tempo, ou então um pedalzinho com... Com preset, você já deixa salvo ali os tempos que você quer. Mas, na falta, a gente vai nisso que dá. Com um pouco delay, com um pouco drive. Dois pedaizinhos e já salvaram alguma coisa aqui. Aí, agora a gente vai para o reverb. O reverb, geralmente, o pessoal usa no worship o shimmer ou o modulate, que são efeitos assim, que tem uma ambiência maior. Mas, de repente, você tem um reverb simples, que só tem o spring reverb. Aqui, ó. O que você faz? Você aumenta o volume dele. Aumento de key. Você tem uma leve ambiência. Se você juntar com o delay. Aí, você diminui um pouco o volume do delay, que é para poder não conflitar tanto. Coloca o overdrive de baixo, ganho. Agora, se você tem a possibilidade aí de ter um reverb com o modulate, que eu considero mais bonito do que o próprio shimmer, aí você já tem um resultado totalmente diferente. Olha como é que ele delonga o efeito da guitarra. Aí, quando a gente joga o delay. Vamos aumentar um pouquinho o volume do delay. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar o Drive. Vamos jogar o Drive. Vamos jogar o Drive. Por enquanto, essencialmente, basicamente, é isso aí que você precisa. Beleza? Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Fui.